O Márcio, já vou ler aqui os chats do Iniciativa Inspiração, que é um desenvolvedor querido, o pessoal tá nos acompanhando aqui, mas pedi pra você criticar um pouco minha profissão. Cobertura foi bem ruim, né, cara? Praticamente ausente, o Rick foi muito certeiro na thread que ele criou no Twitter, que assim, eu tava sozinho nessa, assim, cobrindo, e os sites era um copy-paste um do outro. Talvez vou destacar aqui, acho que por questão de envolver jogos de azar, a Record fez algumas notas interessantes, a Veja cobriu agora, nessa semana, também em cima muito das denúncias envolvendo apostas, mas assim, Grupo Globo deu posicionamento da Abra Games e algumas falas de vocês, mas deu uma passada ali nos fantasy, que não dá pra entender, e a Folha de São Paulo fez um ataque a Abra Games, eu não vou nem entrar no mérito do que está exatamente escrito ali, mas assim, não dá uma linha tentando associar os fantasy a apostas. E como é que vocês enxergam isso? E aí, sobretudo, a gente falou dos jornalões, que eles obedecem interesses políticos vigentes, né? E a mídia de games que insiste nessa coisa, eu já ouvi de um jornalista de um portal aí, que, ah, eu não vou cobrir porque é muito político. O que você acha a respeito disso? Eu acho que é demonstração inescapável de que as pessoas não entenderam que a vida é política, né? Há uma frase famosa, né? Que diz que aqueles que não gostam de política serão governados pelos que gostam, né? E é muito triste quando a gente percebe que as pessoas que estão cobrindo um setor que é essencialmente político, porra, não entender o setor cultural, não entender o setor de tecnologia da informação como um setor político, é não entender esses setores. Afinal de contas, se o que os Estados Unidos faz com a produção de seus filmes, com a produção hollywoodiana, não é política, eu vou rasgar os meus diplomas. Se o que os Estados Unidos, a União Europeia, de uma maneira geral, e a China, estão protagonizando... Eita, estão sendo protagonistas. Protocolando. Não, estão sendo protagonistas. Protagonizando. Protagonizando, perfeito. Obrigado, querido. Protagonizando, neste momento, em relação à batalha acerca de semicondutores, especialmente na litografia de semicondutores, quem não está entendendo porra nenhuma do que eu estou falando, depois dá uma pesquisada na internet. A porradaria em torno de Taiwan não é uma porradaria pela soberania do povo taionês. Para de bobeira. O único lugar do mundo que produz as máquinas capazes de fazer os nanochips, apesar de ser uma tecnologia holandesa, é Taiwan. A máquina que faz essa parada, essa litografia que chama, está em Taiwan. A China retome o território taionês e ela supera a última barreira que ela tem para... Qual é a maior empresa de games do mundo? É, vamos... Não é americana. Não é americana. Não é americana. Vamos lá. Pesquise sobre Tencent, que são donos de tudo. E aqui o que eu estou colocando, gente, não é... Ah, o Márcio é de esquerda, é de direita. Nem cabe. Nem cabe. É entender se o que a gente está fazendo está inserido no mundo real ou não. O que a gente faz depende das condições macroeconômicas do país, comprar um jogo? Depende de você ter um salário mínimo? Depende de você ter um poder de compra aumentado? Depende de você ter luz na sua casa? Depende de você ter uma política que garanta segurança pública? Horas, caramba. Então é política. Então, se a gente não entender... E aí cabe fundamentalmente a gente que fala, Pedro. Eu já estive desse lado do microfone, lá no E-Arena Games, há 10 anos. Cara, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. E aí, assim, é com muito carinho aos meus colegas jornalistas, né? Gente, nós falamos essencialmente com o público jovem. Porra, se a gente não tiver a responsabilidade de falar com a juventude que o que ela vive é dentro da política, nós estamos criando pessoas alienadas. Eu não estou dizendo que o jornal tem que dizer se o Kim Kataguiri ou se o, sei lá, se o Raymond ou Tony é que é o cara mais bonito. Não é isso. Mas dá a notícia, dá o fato. Ouve os dois lados, no mínimo, né? Pode tirar a conclusão no final também, não tem nada de falar na língua.